Música Depois de realizar o primeiro debate na TV deste segundo turno das eleições na última sexta-feira, o Bande Cidade inicia hoje uma rodada de entrevistas ao vivo com os dois candidatos. Por ordem de sorteio definido em reunião com os representantes das duas coligações, o primeiro a ser entrevistado é o candidato Marcelo Ramos, da coligação Mudança para Transformar. Muito boa noite, candidato. É um prazer recebê-lo no Bande Cidade. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Uma alegria poder falar a esse sempre querido povo de Manaus. Bom, candidato, no primeiro turno, o senhor destacou as pesquisas que indicavam o senhor no segundo turno, porém com uma vantagem em relação ao primeiro colocado. Porém, nas urnas, os números foram um pouco diferentes, o seu adversário teve pouco mais de 106 mil votos a mais, uma diferença mais ou menos de 11%. Como o senhor avalia a sua posição nesse segundo turno, em que o senhor também já destaca aí uma vantagem em relação ao seu adversário? Na verdade, o resultado do primeiro turno, ele foi muito negativo para o meu concorrente. O que acontece é que no primeiro turno, quem queria votar na mudança, quem entende que Manaus não está vivendo um momento bom, quem entende que a atual administração da prefeitura não tem sido eficiente para melhorar a vida das pessoas, tinha muitas opções. Então, parte votou em mim, parte votou no Silas, parte votou no Serafim, parte votou no Zé Ricardo, e nos outros candidatos que tiveram uma votação menos expressiva. Então, o que resume o resultado do primeiro turno da eleição é que 65% dos eleitores votaram contra o candidato à reeleição. E óbvio que isso repete no segundo turno, com uma migração muito grande de intenção de voto para a nossa candidatura, principalmente após a declaração de apoio do deputado federal Silas Câmara, do deputado estadual Serafim Correia. Tenho certeza absoluta do voto em mim do deputado José Ricardo e também da manifestação do ex-deputado federal Prasciano. Então, isso fez com que houvesse uma migração muito grande que nos coloca numa condição boa de disputa. Claro que eu sou sempre respeitador da vontade do povo de Manaus, e a vontade do povo de Manaus será expressa nas urnas. Agora, está claro que o povo de Manaus já decidiu que quer mudança, que deseja uma mudança segura e transformadora, e nesse segundo turno não tem mais várias opções de mudança. Só tem duas alternativas, votar na continuidade, para que continue tudo como está aí, para ter um prefeito de três meses, que só atrapalha as vésperas de eleição, ou votar por uma mudança segura e transformadora e ter um prefeito pelos próximos quatro anos. E candidato, no primeiro turno o senhor mesclou na sua campanha a divulgação de propostas com ataques à atual administração municipal. O senhor acredita que apontar o que o senhor considera falhas da atual gestão é a melhor estratégia de conquistar o eleitor? Olha lá, primeiro, eu ataquei muito menos no primeiro turno do que eu fui atacado. Eu fui covardemente atacado no primeiro turno e no segundo turno, tentando me vincular a uma operação que eu não tenho nenhuma relação com ela. Eu não sou secretário do governo, eu não sou amigo do governador, eu não tenho nenhuma relação com o governador. Diferente do prefeito, que os fatos estão surgindo e demonstram que está até o pescoço envolvido na operação Más Caminhos, com a contratação de empresas de presos. Agora, olha lá, é verdade que ninguém quer ouvir bacharia, mas nós temos um candidato que é candidato à reeleição. É obrigação do candidato de oposição fazer um balanço do que ele fez, porque o que está em jogo não é a comparação dele comigo, eu nunca fui prefeito. O que está em jogo é a comparação dele com ele, do que ele prometeu em 2012 e do que ele entregou para a população até 2016. Se esse balanço for positivo, o povo vai decidir que continua com ele. Se esse balanço for negativo, e eu garanto, esse balanço é muito negativo, o povo vai decidir trocar. Então, primeiro, eu fui muito mais atacado do que ataquei. E o que eu fiz foi um necessário balanço do que o prefeito prometeu e do que ele cumpriu. Ele não pode fazer campanha como se ele não fosse o prefeito. Às vezes eu ouço o meu outro candidato e parece que ele é o candidato da oposição, porque ele fala das coisas do futuro como se ele não fosse o atual prefeito. Ele é o atual prefeito e tem o dever de prestar contas sobre o que fez nos últimos quatro anos. Ainda falando um pouquinho nessa questão política, quando o senhor foi candidato ao governo do Estado em 2014, o senhor sempre pregava a renovação como uma opção de renovação para tirar do poder aquele mesmo grupo político que estava aí no Estado há mais de 30 anos. Porém, agora, como candidato a prefeito, o senhor acabou fazendo alianças com alguns grupos que o senhor chegou a criticar no passado. Por que que agora, como candidato a prefeito, o senhor resolveu fazer essas alianças que o senhor criticou lá atrás? Olha lá, você me conhece, o povo de Manaus me conhece. Eu sou um homem que sou independente. A minha trajetória na vida pública é fruto da minha história. Eu não sou apadrinhado de ninguém, eu não tenho nenhum parente político. Eu iniciei minha vida no movimento estudantil, como advogado trabalhista, como lutador do movimento sindical. Fui vereador, fui deputado, nunca fui carregado por ninguém. E construí essa candidatura com a independência que marca a minha história de vida. Recebi o apoio. Recebi o apoio que o prefeito desejava muito que estivesse ao lado dele. Ele fez de tudo para o deputado Silas Câmara, para o deputado Serafim caminharem com ele. Não conseguiu. Aí ele começou a falar mal dos dois. Então, esse não é o melhor caminho. A nossa candidatura é uma candidatura que dá estabilidade e segurança de que o processo de mudança vai partir de uma transição e não de uma ruptura. Porque nós não podemos governar só. Ninguém ganha eleição só, ninguém governa só. Nós precisamos de aliados para captar recursos do governo federal. Nós precisamos de aliados para ter maioria na Câmara, estabilidade para governar. Nós precisamos de aliados para ter um bom diálogo com o governo do Estado, quem quer que seja governador. Então, esse é o tempo que nós podemos viver. As alianças do meu adversário são muito mais questionáveis do que a minha. Ele está aliado com alguém que ele chamava de quadrilheiro ontem. Ele está aliado com o deputado Sabino Castelo Branco, que o povo decidiu que não quer mais que seja deputado e que ele quer devolver para a Câmara Federal, porque é o deputado Sabino que vai assumir se o vice dele for eleito. Mas fique tranquilo, povo de Manaus. Você já decidiu que não quer o Sabino deputado federal e ele não será deputado federal, porque com a sua vontade, com a proteção de Deus, nós vamos vencer as eleições. Bom, agora falando efetivamente, então, de propostas. Apesar da ativação do PROAMA em 2014, a gente percebe que o problema de abastecimento não afeta só as zonas norte e leste, mas também outros bairros onde não havia esse problema até então. Como que o senhor, caso eleito, pretende cobrar da concessionária que o abastecimento ocorra normalmente e também a questão do saneamento básico, que hoje é um problema para a poluição dos igarapés da cidade? Primeiro, vamos lembrar o que deveria ser feito. Eu preciso fazer esse balanço e o que não foi. Pelo contrato da Prefeitura de Manaus com a Manaus Ambiental, nós deveríamos ter hoje 15% de cobertura de rede de esgoto. Só temos 11%. Pelo contrato da Prefeitura de Manaus com a concessionária de água, 130 mil beneficiários do Bolsa Família deveriam pagar a tarifa social. Só 2.500 beneficiários do Bolsa Família pagam tarifa social. A Arsan determinou multa de 13 milhões de reais para a Prefeitura aplicar sobre a concessionária. E a Prefeitura não executou nenhuma dessas multas e nunca aplicou. Nós entendemos o seguinte, que Manaus não tem problema de captação. Manaus tinha problema de rede de distribuição, que avançou muito na época do prefeito Serafim. Então, nós temos hoje uma rede de distribuição muito ampla. Mas muitas pessoas não fazem a sua ligação à rede porque não tem aquele dinheirinho que é preciso pagar para fazer a instalação. A Prefeitura precisa isentar e vai isentar essa primeira instalação. Ah, mas a empresa não vai ganhar dinheiro com isso? Não vai ganhar dinheiro com isso, mas vai ganhar dinheiro porque vai tirar alguém que está furtando água para colocar dentro do sistema e pagar uma tarifa mensal. Então, nós vamos avançar nesse sentido. Ampliar o que falta de rede de distribuição, e falta muito pouco, e garantir que as pessoas se liguem na rede. Para garantir que elas se liguem na rede, é preciso isentar a tarifa de ligação. O senhor tem criticado muito a situação dos bairros localizados na periferia de Manaus. Quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura nesses locais? Nós criamos o nosso plano de governo, e o nosso plano de governo é um documento muito consistente. Nós criamos um programa chamado Meu Bairro Vivo. O Meu Bairro Vivo tem dois aspectos. O primeiro é um aspecto de infraestrutura. Criar, transformar os atuais distritos de obras no que nós chamamos de Central Facilita, como se fosse um PAC municipal. Na Central Facilita você vai ter serviço de tapa-buraco, serviço de limpeza pública, serviço de ônibus, serviço de pequenos reparos em escolas e unidades básicas de saúde, uma unidade do CINE, para que o pai de família que está desempregado não tenha que dormir na fila lá no garajão para conseguir um emprego, e também a regularização de pequenos negócios pela Secretaria de Infraestrutura. Por outro lado, o Meu Bairro Vivo também tem um aspecto econômico. Qual é o aspecto econômico? Nós vamos estimular a regularização, a formalização, salões de beleza, pequenos mercadinhos, padarias que existem nos bairros, que vão ser trazidos para a formalidade para que cresçam. Se eles crescerem, eles geram emprego para o vizinho e as pessoas diminuem o tempo de deslocamento para o trabalho, diminui o ônibus lotado, a pessoa ganha mais tempo para estar com a família e tudo mais. E por outro lado, induzir para que cheguem aos bairros serviços como loterias, bancos, supermercados. Você vai no Santo Etelvino ou no Novo Israel, o cidadão para pagar uma conta de água tem que pegar um ônibus, porque não tem uma loteria dentro dessas áreas. Então, a loteria que quiser se instalar no Santo Etelvino, no Novo Israel, não vai pagar nada de imposto para a gente facilitar a vida das pessoas. Por um outro lado, você tem bairros como a Cachoeirinha, que tem todos os serviços, e tem pouca gente morando. Nós precisamos adensar, do ponto de vista de população, habitando o bairro da Cachoeirinha. Nessa outra ponta, nós vamos dar incentivo fiscal, garantir que não pague nenhum imposto quem construir apartamentos de até 60 metros quadrados com garagem na Cachoeirinha, equilibrando a nossa cidade e fazendo com que ela seja mais ordenada. Na educação, Manaus vem se destacando nas avaliações do IDEB, cumprindo as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação. O que faz o senhor acreditar que a sua proposta vai agregar ainda mais aqui na educação de Manaus? Olha lá, primeiro eu quero parabenizar os professores e professoras da rede pública municipal, porque é triste você ver Manaus alcançar um índice importante na educação e o discurso oficial da Prefeitura ser parabenizar o Instituto Áquila, que é um instituto que tem cinco funcionários em Manaus. Não, nós não devemos isso a esse instituto. Nós devemos isso aos homens e mulheres que, mesmo sem o cumprimento das suas promoções e progressões estabelecidas no plano de cargos e salários, que, mesmo sem apoio pedagógico dentro de sala de aula, que, mesmo dando aula em escolas improvisadas, alcançaram índices importantes. Se esses trabalhadores tiverem a garantia da revisão do seu plano de cargos e salários, se eles tiverem a garantia da promoção e progressão funcional, se eles tiverem apoio pedagógico dentro de sala de aula, se não faltar resma de papel, se não faltar túnel de impressora na escola, se os prédios forem adequados, nós vamos alcançar índices ainda muito mais relevantes. E, principalmente, alfabetizar as nossas crianças com qualidade e garantir que, no ciclo 1 do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, eles sejam bem alfabetizados e também aprendam bem as quatro operações matemáticas. Isso vai garantir um futuro de educação decente para a nossa cidade. Os professores serão o ponto fundamental desse novo tempo na educação na cidade de Manaus. Bom, candidato, a gente tem aí pouco menos de três minutos. Eu gostaria agora de falar da questão da saúde, em meio à crise que todo mundo já percebe que se instalou aí no Estado. De que forma que o senhor pretende colocar em prática as suas propostas, que prevê, inclusive, aumento dos atendimentos e até de pessoal? Olha, no Estado, não. Na Prefeitura. Nós estamos disputando a eleição para a Prefeitura. E, na cidade de Manaus, apenas 33% da população tem cobertura de estratégia de saúde da família. Porque o atual prefeito, quando era candidato em 2012, prometeu ampliar de 161 equipes para 365 equipes de estratégia de saúde da família e não ampliou. Nós vamos ampliar para 400 com cofinanciamento do Ministério da Saúde, garantindo recursos através dos 800 milhões de reais que a Secretaria Municipal de Saúde tem. E vamos varrer essa turma, essa quadrilha que tomou conta da saúde do Estado e da Prefeitura, que é a mesma quadrilha. Os presos da Operação Maus Caminhos prestam serviços para a Prefeitura. Isso vai acabar. Eles vão ser varridos. A omissão do governador e a conivência do prefeito tem feito com que o dinheiro da saúde saia pelo ralo da corrupção. Ok. Rapidamente, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, dar um abraço a todo o povo manauara, pedir que você resgate a sua esperança, acredite num futuro melhor. Há um caminho de mudança batendo na sua porta e juntos, com muito trabalho, nós vamos construir um futuro melhor. Obrigada. Marcelo 22. Muito obrigada. Boa noite. Amanhã será a vez do candidato à reeleição Arthur Neto da coligação por uma só Manaus. O Bande Cidade de hoje fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com barra Bande Amazonas no link vídeos. Logo após a propaganda eleitoral, você fica com as notícias do Jornal da Bande. Boa noite para você.